Fala seus maldiagramados, uma verdade precisa ser dita desde que a Taylor Swift pisou no Brasil pela primeira vez, aconteceu ainda mais desgraça do que já é comum rolar neste país. Uma semana antes da cantora pisar por aqui, ventos e tempestades atingiram diversos estados com ressacas que salgaram as pistas à beira-mar. Mas nem esse sal grosso lançado pela natureza para purificar o ambiente antes de Taylor posar em nosso solo foi o suficiente para barrar todo tipo de má sorte de que poderíamos vir a ser vítimas. E olha que estou longe de ser um cara supersticioso, mas quando Eduardo Paes liberou que fossem projetadas imagens dela na estátua do goleiro Castro, digo do Cristo Redentor, que tudo desandou e as evidências estão aí. E eu vou citar todas elas logo depois do nosso garoto propaganda Marco Bezzi dar uma mensagem de um de nossos patrocinadores, a Insider. Eu quero trazer uma dica para quem gosta de tecnologia, conforto e praticidade. Este mês inteiro a Insider está com seu Black November de ofertas imperdíveis. Para quem comprar qualquer roupa do site hoje, sábado ou amanhã, domingo, vai ganhar até 40% de desconto. É isso mesmo que você ouviu, até 40% de desconto. É só clicar no nosso link que está na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário e utilizar o cupom Galas Feios BF. São camisetas, como essa Tech T-Shirt, mas tem muito mais. Cuecas, shorts, calças, meias, jaquetas. Todas roupas feitas para um futuro de mais conforto, tecnologia e praticidade. Isso porque as roupas da Insider são anti-odor, não a massa. Ou seja, você não vai precisar passar elas nem sair todo ajambrado. São ultra confortáveis e não desbotam com as lavagens. Eu estava conversando com o Helder e ele me disse que tem peças da Insider de 2 anos e elas continuam iguaizinhas. Não perca essa oportunidade e entra no time das melhores roupas com a Insider e a Galãs Feios, utilizando nosso link e o cupom GALASFEIOSBF. Bora? No mesmo dia em que Taylor desembarcou, a seleção foi derrotada por 2x1 pela Colômbia, equipe que nunca havia vencido o Brasil nas eliminatórias. Ou seja, foi ela aparecer por aqui e um tabu histórico foi quebrado e logo depois a aprovação do governo Lula caiu, Milen venceu lá na Argentina e o Megadeth anunciou que tocará no Brasil no próximo mês de abril. Mas superstições à parte, os próprios shows que Taylor realizou foram cercados de tragédias e de uma insensibilidade absurda partindo tanto da cantora quanto da produtora de eventos. No dia 17, a fã Matogrossense Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu logo no início da apresentação do Engenhão após sofrer três paradas cardiorrespiratórias e uma hemorragia no pulmão. Mil pessoas passaram mal e no dia seguinte, com o show cancelado em cima da hora, houve ainda uma onda de arrastão e uma mulher convulsionando. No último domingo, o fã Gabriel Mangeno foi vítima de latrocínio e tomou uma facada fatal no tórax. E esse caso resultou em um dos erros mais grotescos do jornalismo em 2023. Toda a mídia hegemônica noticiou que ele havia sido vítima de 23 facadas, quando na verdade quem morreu dessa maneira foi uma mulher lá no complexo da maré. Gabriel tomou apenas uma e veio a óbito. Entre uma e 23 tem uma certa diferença, né? E esse tipo de erro foi estendido ainda à cobertura da morte de Ana Clara Benevides. Ao invés de questionar a produtora Time for Fun e a equipe da cantora sobre o descaso completo com os fãs num ambiente que chegou a marcar 60 graus de sensação térmica, foram fazer picuinha sobre o irmão da vítima estar preso e ganhar o direito de comparecer ao velório. Pior ainda foi a US Weekly publicar que Taylor havia entrado em contato com a família da fã, o que foi prontamente desmentido pelos parentes de Ana. Se jornalismo de qualidade exige recursos, pelo atual momento da imprensa mundial dá para cravar que estão fazendo o trabalho com o caixa zeradinho porque a qualidade é a mesma de um salgadinho fofura. O caso desencadeou o famoso modus operandi brasileiro de só agir após a tragédia estar concretizada. Parlamentares e oportunistas de todos os tipos começaram a debater se não seria necessário permitir que os fãs entrassem com água nos shows a partir de agora. Veja bem, nós moramos no Brasil. Mesmo em cidades muito frias, as temperaturas médias na primavera e no verão são insuportáveis e em locais com alta concentração de gente a situação tende a piorar. Não precisa ser nenhum gênio para notar isso e sacar que em um show onde dificilmente a pessoa deixará-se um local privilegiado para se hidratar depois de ficar dois meses acampada na frente do estádio, cagando no meio fio e se alimentando de esfirra seca e água, é imprescindível ter acesso a líquidos dentro da própria mochila. E não, os defensores do livre mercado não têm o direito de defender que a água só possa ser adquirida no evento, porque costumam cobrar de 10 a 900 milhões de reais por garrafa. A produtora de show no Brasil sempre deitou e rolou na ilegalidade e não está nem aí para os clientes. E precisamos ter o cadáver de uma jovem para repensar o óbvio. O deputado estadual Márcio Canella, do União Brasil, protocolou o projeto de lei Ana Clara Benevides na Alerje para permitir que em shows com mais de 30 mil pessoas seja liberada a entrada com garrafa flexível de até um litro de água. Além disso, Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e Ana Pimentel, do PT de Minas, propõem a distribuição de água gratuita em eventos do tipo por meio de bebedouros espalhados em posições estratégicas. Nós conseguimos aprovar hoje na Comissão de Constituição e Justiça um projeto que trata da resiliência da cidade, das adaptações das cidades para lidar com as crises climáticas, com estas crises que já são realidade. O aquecimento global e toda essa discussão do futuro já não é mais do futuro. Isso são paliativos. Importantes, mas paliativos, porque o estrago está feito e nem a Taylorin, nem a T4F do italiano Fernando Alterio parecem se solidarizar com o que ocorreu. Nenhuma menção a fã morta, nenhum telefonema para a família e toda uma operação abafa para se proteger juridicamente de qualquer responsabilidade. Apesar de não ser fã de nenhuma das cantoras, eu vou traçar um paralelo com o que ocorreu em 2018 durante show da Katy Perry no Rio de Janeiro. Quatro dias antes, a vereadora Marielle Franco havia sido assassinada. E mesmo sem ter nenhum vínculo com a história e, muito menos, ser possuidora de um título de eleitor para votar em Irajá, a cantora foi lá e meteu homenagem à parlamentar pessoalista no telão. Obviamente que qualquer cantor ou banda popular, por mais linchado que seja, é um produto. Sempre foi assim, de slayer a aba, e isso não é novidade. Sim, Headbangers. Apesar da seborréia e do hábito de usar uma camiseta por três dias, há mais semelhanças entre Tom Araia e uma diva pop do que vocês podem imaginar. Mas Taylor consegue ir além desse fenômeno e se encaixar em um conceito no qual se vende como modelo, marca e produto 100% do tempo. O que impede até uma pausa de cinco segundos nessa personagem para dizer All my prayers for Ana Clara Benevides e emendar qualquer um dos 40 sucessos que ela tem, embora eu só conheça Shake It Off. O cálculo para não se manifestar, obviamente, passa pelo jurídico e deve ter cláusula muito bem amarrada para que a artista evite menção direta ao nome da fã. E mesmo com a comoção que causou, sabemos que a tragédia não foi restrita a esse episódio e não acaba aqui também. Negligência em grandes shows é comum. Em 1985, o show do menudo em São Januário matou uma menina e uma mulher. O Woodstock, em 1999, teve até morte por atropelamento de trator. Ana não foi morta pela crise ambiental, mas pela ganância e o lobby das produtoras, artistas, gravadoras e suas equipes. São as desgraças do nosso capitalismo pop, que vem de cantoras como grandes exporrentes do feminismo, mas quando uma fã morre, a criatura demonstra zero empatia com receio de ser cobrada a pagar indenização pelo ocorrido. E com Taylor prestes a chegar em São Paulo, eu já temo pelo futuro da minha cidade. Hoje, 22 de outubro, a capital já acordou com oito terminais de ônibus fechados. Deve ser só o começo da zica que a cantora tem levado por onde passa. E é isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nós temos a sua após, seja membro, pique-se contra a jurídica, caso vocês queiram e possa fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo. Além do YouTube, são os presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer as nossas novas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto de Conhecimento Liberta. E pra todos aqueles que estão passando pano para a Taylor Swift, só temos uma coisa pra te dizer. Não passarão.